Ainda tem seus pais contra o nosso namoro Quantas vezes em silêncio eu caí no choro Só Deus sabe o que eu sofri e o tanto que chorei Mas tem nada não Eu vou levando a minha vida aqui no meio do gato Vou dar tempo ao tempo, não vou me desesperar Um tem que perder pro outro ganhar Menina, sua boca tem o gosto de maçã Seus olhos são lindos como a brisa da manhã Não sei, mas o que faço pra ganhar os seus abraços Se dependesse de mim, a gente já estava juntos Não vivo sem você Tem mais um segundo passo por cima Ainda tem seus pais contra o nosso namoro Quantas vezes em silêncio eu caí no choro Só Deus sabe o que eu sofri e o tanto que chorei Mas tem nada não Eu vou levando a minha vida aqui no meio do gato Vou dar tempo ao tempo, não vou me desesperar Um tem que perder pro outro ganhar Menina, sua boca tem o gosto de maçã Seus olhos são lindos como a brisa da manhã Não sei, mas o que faço pra ganhar os seus abraços Se dependesse de mim, a gente já estava juntos Não vivo sem você Tem mais um segundo passo por cima de tudo O nosso amor Ainda tem seus pais contra o nosso namoro Quantas vezes em silêncio eu caí no choro Só Deus sabe o que eu sofri e o tanto que chorei Mas tem nada não Eu vou levando a minha vida aqui no meio do gato Vou dar tempo ao tempo, não vou me desesperar Um tem que perder pro outro ganhar É o concedente Baturité 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 É o concedente Baturité